Fala galerinha aí do canal, boa demais? Galerinha, finalmente eu consegui achar as mudas que eu queria que eu tava correndo atrás aí, completei minha coleção aqui de manjericão aí resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês vou mostrar a qualidade de cada um deles, a utilidade dele na culinária aquele que eu ensinei vocês a plantar e a podar, olha como que ele tá planta linda demais, vou tá mostrando vou tá mostrando o que tá atrás da câmera aí, que tá aparecendo um pedacinho dele aqui e vou tá falando a utilidade de cada um, tá bom? Confere o vídeo aí Pessoal, esse aqui é um manjericão top demais, muito top, tava atrás dele esse aqui é um manjericão basílico ou basílicão ele foi trazido pelos italianos durante o processo de migração ele é muito utilizado pra salada, ele tem um gosto, vou falar do gosto dele ele tem um gosto amargo com um pouquinho de tom de cravo ele tem um pouquinho de tom de cravo nele um cheiro bem intenso, um aroma bem intenso ele é utilizado em saladas carne branca, utilizada em pizza, massas pode acompanhar abobrinha, saladas de refogados ele é bastante utilizado aí nesse tipo de condimento não é muito utilizado em carne vermelha o sabor dele é muito top, muito bom mesmo, muito bonito é uma planta baixinha e pequena, não cresce muito as folhas aqui, olha, elas são arredondadas nas laterais pontiaguda aqui e levemente curvada ela tem essa curvatura, parece um copinho, tá vendo aqui, olha essa, e brilhante, né? essa é a característica aí do manjericão basílico, tá bom? veio lá da região ali da Europa esse aqui é o conhecido aí como manjericão alfavaca, né? é o mais comum do Brasil mas é mais fácil de ser encontrado, né? por aqui ele é asiático e sul-africano é comum lá ele tem um tom muito forte, um cheiro bastante forte ele é um pouquinho menos amargo do que o basílico ele é utilizado para carnes em geral sopa, geralmente ele é servido fresco, tá bom? não tem refogamento dele não geralmente ele é utilizado assim pode ser utilizado também em massas saladas também, com peixe também ele tem um cheiro a abelhinha gosta demais dele, olha coloquei aqui, a abelhinha já está vindo nele aqui tá vendo aqui, olha atrai demais a abelha para sua casa rola demais dele aí para ajudar a polinizar outras coisas, né? que a abelhinha vai polinizar ele e acaba polinizando seu tomate, por exemplo ele tem um cheiro muito forte de cravo principalmente quando você pega a flor aqui, olha a flor tem um tom forte demais de cravo ele também tem um tomzinho que lembra no hortelã, né? ele já tem uma folha mais plana, você está vendo? ele chega a uma planta de 60 a 70 centímetros o meu que já passou de um metro já mas é mais ou menos para ele, né? chega próximo de um metro a planta em si, né? o cacho floral ficava gerando uma altura a mais na planta mas geralmente são arbustos, né? são bem molinhos a maioria deles precisa de um tutoramento para evitar quebrar, né? tem um cheirinho aí de limão um pouquinho de limão bem lindo é um cítrico, né? na textura da folha dele muito bom também ah, tem ele em 1950 em Connect Cut foi feita a variedade dele roxa, tá bom? só que ele não conseguiu conservar o aroma então ele é utilizado mais para enfeite mesmo eu até tenho um pé dele na minha outra horta ali então não é muito bom não para questão de aroma não, tá bom? se você for comprar para aromatizar tem que ser esse verdinho aqui aquele roxo não é bom esse aqui é aquele que eu pordei aquele dia ensinei para vocês e com plantar olha o tamanho que já está a planta aqui olha o cacho floral já está aqui em cima já está enorme ah, pessoal pode deixar a flor à vontade e dar flor desde novinho aqui observa nas galhos inferiores desde essa altura aqui um palmo mesmo de um palmo um palmo aqui um palmo de altura e já começa a dar flor você pode deixar ele ficar velho com flor vou mostrar para vocês uma árvore que eu tenho aqui não mata ele não igual o pessoal fala aí que acaba com o manjericão que ele vai morrer isso aí é lero lero, viu? não acaba não pode deixar a flor aí atrai as abelhas fica muito bonita muito bonito, né? e a folha não perde a qualidade que é o tamanho da folha mesmo com a floração aí não desgasta a planta não tá bom? vou mostrar para vocês o outro aqui agora esse aqui, pessoal é o toscano estava atrás desse aqui minha irmã estava me fazendo inveja na casa dela um passarinho foi lá e soltou uma sementinha lá e ele nasceu a folha dele aqui costuma ele ficar do tamanho da minha mão ali da palma da mão fica uma folha bem grande esse é o maior que tem de folha folha bastante rugada bastante geralmente a folha fica bem grande é um arbusto também que não passa aí dos 50 centímetros é bem pequeno a melhor menor das plantas do manjericão é dele sabor, galera quando você mastiga ele você pode comer ele cru geralmente ele é usado em saladas cruz ele pode ser colocado em também em pizza pode ser colocado em massa macarrão, carne também mas muito mais usado em salada esse aqui porque ele tem um leve teor de limão nele ele é um meio azedo ele é muito gostoso o sabor dele é excelente dá vontade de comer ele cru pronto assim a folha dela pura de tão gostoso que é muito bom sabor excelente para mim é o mais gostoso de todos esse aqui estava atrás dele a mutinha não está muito bonitinha plantei há poucos dias mas daqui a pouco ela vai crescer desenvolver aí vai ficar top de linha vou tutorar ela essa aqui você tem que colocar para o tutor mesmo que ela tende a cair tá bom ela fica firmezinha até uns 30, 40 centímetros mas é bom colocar o tutor para não perder a muda esse para mim é o top dos tops o sabor dele é gostoso mas você pega essa folha pura aqui e comer é gostoso o sabor é excelente não tem um gosto tão forte quanto o alfavaca aqui esse manjericão asiático ele não é tão forte com relação a sabor tá bom mas com relação a aroma e a qualidade do sabor é muito superior espetáculo demais se você puder ter desse aqui não perde tempo não se você achar a mutinha não deixa de comprar não top demais esse aqui pessoal é aquele que eu plantei lá no início da horta aqui olha olha o tamanho que ele está enorme cheio de abelha olha o tanto de abelha que fica voando nele muita abelha atrai demais olha que flor linda que planta linda está aqui a base dele vou mostrar para vocês a espessura dele aqui começou a dar flor pessoal aqui olha já é uma arvorezinha já né tem um tronco igual uma árvore lenhosa já está vendo aqui uma planta muito bonita começou a dar flor ele era menor do que esse aqui do que está isso aqui ele tinha um palmo de tamanho e começou a dar flor nunca mais parou dar flor 365 dias por ano não para de dar flor aqui olha não mata a planta dar flor vocês veem que não mata tá bom desde que você acompanhar o primeiro vídeo da horta vocês vão ver eu plantando ele aí aqui olha flor olha a folha perfeita não tem problemas planta saudável pode utilizar na comida aí que é um sabor excelente muito cheiroso se você esfregar essa parte de cima aqui ela tem cheio de cravo cravo da índia muito bom mesmo muito gostoso maruma não só de passar que esbarrar já solta o cheiro já as abelhinhas em cima aqui olha muita abelhinha olha que top e a flor é muito linda gente você tem que ver de perto uma flor top demais uma flor branca aqui olha muito bonita para enfeitar a sua casa aí tá bom então não precisa tirar a flor não galerinha é isso aí eu só queria compartilhar com vocês meu manjericão aqui meus manjericões igual eu falei com vocês não deixe de comprar não esse aqui o toscana aqui é o top de linha os outros também são excelentes mas esse aqui para atrair abelha é o top de linha mas para a questão de sabor nossa vocês vão comer a folha disso aqui pura e depois vai falar comigo o sabor é top 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 demais esse basilico aqui é o mais utilizado na culinária que eu vejo culinária italiana mas não sei se é porque esse aqui é mais difícil de ser encontrado mas o sabor desse aqui você pode comer a folha pura você vai gostar você vai curtir galerinha eu só queria isso aí compartilhar com vocês os manjericões as opções que vocês têm no mercado que vocês podem estar comprando que vocês não vão decepcionar para vocês não ficar naquela dúvida também chega lá ver que monte de manjericão e qual eu vou comprar eu gosto de comprar tudo eu passo o rodo eu gosto mesmo gosto mais das plantas então estou aqui minha coleção para mim está completa se vier mais está bom galerinha no mais eu agradeço pela sua atenção pela sua paciência desculpa aí se eu deixei desejando alguma coisinha aí está aí minhas plantinhas Deus abençoe que suas plantas fiquem mais lindas que as minhas aqui que abençoe sua horta que fique mais bonita que a minha e que você seja muito feliz na escolha delas tá bom galerinha brigadão valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau